A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos . 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 Não, 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 não. O quê? Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? Arte, espera! 5 segundos! Falei! 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 A CIDADE NO BRASIL